TVC, a TV do Correio da Manhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Parabéns pra você, Sirlane Felicidades, tudo de bom Que Papai do Céu te conceda muitas felicidades Muito sucesso, sempre você merece Grande beijo aí no seu coração O Fernando Teixeira também aniversariando Parabéns aí pro Fernando Tá aí, tirando aí aquela onda Meu grande irmão Tá aí com o seu gado, né? Fazendeiro Fernando Teixeira Felicidade, viu meu irmão? Tudo na paz aí, que Deus abençoe você sempre O meu grande amigo lá de Valença Fabinho Neuba Também é aniversariante hoje Grande, Fabio, saudade de você, meu irmão Um dia de paz, saúde, felicidades Tudo de bom aí, feliz aniversário O Irapuan Sá Meu amigo Irapuan Também aniversariando hoje Tá aí com a companheira aí do lado Que seja um dia de muitas comemorações E muitas felicidades pra você O Geraldo Silva também é aniversariante Desse dia 17 de abril Nosso grande amigo e irmão Geraldo Tudo de bom, viu meu irmão? Felicidade, saúde A Maria Reiske também Soprando as velhinhas hoje Trocando de idade Parabéns, Maria Tudo de bom pra você Muitas felicidades E o Gilmar Vieira Também aniversariante Desse dia 17 de abril Nossos votos aí a todos De muita paz Muita saúde Muito sucesso Que Papai do Céu abençoe aí E você também que tá aniversariando hoje Os nossos votos Felicidades Meu voto de toda a nossa equipe aqui Parabéns a todos Quero mandar abraços aí pra galera Lá da Autopolo A oficina mais completa de Petrópolis Oferecendo os melhores serviços Com profissionais totalmente qualificados A Autopolo oferece estética automotiva Tem também lanternagem Martelinho de ouro Os melhores mecânicos Tudo com serviços de total qualidade pra você Polimento, elétrica Seu carro em muito boas mãos Tem também a parceria com a RepriCentro Cuidando aí do ar condicionado do seu veículo E todos os serviços de lanternagem Pintura em cabine diferenciada Pra deixar o seu carro novinho É ali na Estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues Número 40 Em Itaipava Em frente ao terminal rodoviário Autopolo A oficina mais completa de Petrópolis Bom, daqui a pouquinho Tem a Voz da Cidade Notícias A nossa equipe chegando aqui Pra deixar você muito bem informado Tem esportes, né O Fluminense jogou ontem Duelo dos Tricolores Deu Bahia O meu Bahia, né Ganhou do Fluminense 2x1 de virada Hoje tem Flamengo Hoje tem Vasco É a segunda rodada do Brasileirão E também o Coronel Germano Hoje chegando Dando continuidade aí ao assunto, né Sobre o sistema prisional Falando sobre várias questões Relacionadas a esse assunto E tem também a participação Da população Através do nosso WhatsApp Que tá aí na tela 981-760410 Você que não é de Petrópolis DDDO24 Pra você encaminhar a sua denúncia A sua reclamação Tudo isso Logo após o intervalo É rapidinho A gente volta já já O temperado self-service Venha almoçar com a gente Bifé de saladas Legumes Massas Além de pratos quentes E grelhados É um restaurante Rusco E acolhedor Um cardápio variado Sem balança Preço popular Aceitamos cartões de crédito Funcionamos de segunda a sábado Das 11 horas da manhã Às 4 da tarde Rua do Imperador 218 Sobrado No centro de Petrópolis Venha saborear nosso almoço O temperado self-service Conquiste a sua habilitação Com os melhores profissionais do mercado Autoescola Cruzeiro A autoescola mais tradicional de Petrópolis Há mais de 46 anos formando condutores Eleita a melhor autoescola da região Com os melhores instrutores Rua do Imperador 504 No centro de Petrópolis Autoescola Cruzeiro Sua conquista é a nossa maior alegria Petrópolis tem Sorridentes A maior clínica odontológica do Brasil Faça já a sua avaliação Venha nos conhecer Estamos de volta aí com a Voz da Cidade Agradecendo o carinho da grande audiência Obrigado você que nos acompanha Em várias partes do Brasil e do mundo Através da internet Na página da TV Correio da Manhã No Facebook Também no Youtube E o nosso site 24 horas ao vivo Para você acompanhar a nossa programação www.tvc16.com E em Petrópolis Você amanhece sempre muito bem informado É só passar numa banca de jornal da cidade E pedir o Correio Petropolitano impresso Com notícias da cidade Da região do estado E o que é destaque pelo Brasil e pelo mundo E a edição desta quarta-feira 17 de abril Tem aí as seguintes manchetes Petrópolis ainda está sem plano de risco Levantamento de dados que deve ajudar a criar políticas de prevenção Ainda não foi apresentado É brincadeira Os caras estão aprendendo ainda É só o quarto mandato De repente Quando chegar aí lá para o décimo mandato Os caras aprendem a trabalhar com isso aí Vereadora denuncia a demora nos laudos da defesa civil Vereadora Gilda Beatriz Denunciou isso às redes sociais A demora na elaboração e entrega do laudo Da defesa civil às famílias que tiveram as casas atingidas Na chuva de 2 de março em Petrópolis Ao correio a prefeitura de Petrópolis não soube dizer quantos imóveis foram interditados E você tem aí também mais informações aí de Petrópolis Também da região Segundo o caderno Turismo Esportes Muita informação para você no correio Petropolitano impresso Numa banca de jornal pertinho de você em Petrópolis Abraço aí para todos os nossos jornaleiros Quem chega agora é a nossa equipe de jornalismo Deixando você bem informado É hora de notícias aqui na Voz da Cidade Bom, e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí armas de grosso calibre na Rodovia Presidente Dutra Os detalhes com Gabriel Fachola Na madrugada dessa terça-feira um carregamento foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal Na Rodovia Presidente Dutra em Seropédica Um homem foi detido no local e durante a abordagem admitiu que receberia a quantia de 5 mil reais pela entrega A Polícia Rodoviária Federal estava realizando uma fiscalização de rotina Quando encontrou um massaveiro com uma moto na garupa que ela achou suspeita Então os agentes decidiram investigar E quando começaram a observar o veículo de perto Perceberam que a traseira estava adulterada Durante a averiguação no veículo, os policiais verificaram que a lanterna traseira estava levemente solta Ao desparafusá-la foram encontrados pedaços de arma de fogo desmontadas Junto com carregadores e munições Entre os itens apreendidos estavam dois fuzis calibre 7.62 Sendo um modelo FAL e um modelo para FAL Além de 15 carregadores vazios Também foi encontrada uma escopeta calibre 12 Com dois carregadores vazios e 50 munições do calibre 7.62 O motorista que saiu de Porto Alegre afirmou que transportava o material escondido E que o destino seria a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro Onde receberia a quantia acordada de 5 mil reais A ocorrência foi encaminhada à delegacia especializada em armas, munições e explosivos Parabéns aí aos agentes da nossa Polícia Rodoviária Federal Cuidando aí das nossas estradas e colaborando aí com essa luta contra a criminalidade Tráfico de drogas, de armas Parabéns aí a todos Bom, e um homem foi preso suspeito de cometer estupro de vulnerável a uma adolescente de 15 anos Os detalhes com Richard Stolzenburg A prisão foi expedida pela primeira vara cível criminal e de execuções penais Da comarca de Alem Paraíba, no estado de Minas Gerais Com o apoio dos agentes da 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava O suspeito de 57 anos foi preso em casa Na rua Altair Meireles, no bairro de Vila do Pião, em Sapucaia De acordo com as investigações, ele é suspeito de ter cometido estupro de vulnerável a uma adolescente de 15 anos Ele foi identificado após um trabalho de inteligência realizado pela delegacia E a Prefeitura de Petrópolis tem aí um prazo de 15 dias para explicar alguns questionamentos do Tribunal de Contas do Estado O Richard continua com a gente e explica essa situação A decisão do conselheiro relator José Maurício de Lima no Lasco E foi negado à Prefeitura de Petrópolis que solicitava a prorrogação do prazo A justificativa é que o pedido de prorrogação não se mostra cabível Visto que o primeiro pedido de prorrogação do prazo foi cadastrado no Tribunal de Contas do Estado No dia 19 de março deste ano O processo apura o não cumprimento da nova lei de licitação por parte da Prefeitura de Petrópolis No edital para a contratação de uma empresa especializada para apoio administrativo De acordo com o portal da transparência, o valor seria superior a 64 milhões de reais A licitação foi suspensa no dia 28 de fevereiro deste ano devido à decisão judicial Após a empresa leve emergências médicas LTDA entrar com uma representação no Tribunal de Contas do Estado Contra a Prefeitura de Petrópolis Após identificar irregularidades contidas no edital Entre elas estavam a inconsistência na planilha estimativa de custos A necessidade de parcelamento do objeto e a restrição de concorrência E uma mulher foi presa em Nova Friburgo por envolvimento com o tráfico de drogas Ana Beatriz Tomás Os policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para verificar uma denúncia No bairro de Conselheiro em Nova Friburgo No local, os agentes encontraram em uma residência três cargas de cocaína Um caderno de anotações do tráfico, um tablete de maconha e materiais para embalar os entorpecentes Na ação, uma mulher foi conduzida para a delegacia de Nova Friburgo e permanece presa Bom, agora o Coronel Germano chegando aí com o quadro Política e Segurança Pública Bom dia, o pessoal da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook Ney, semana passada nós tratamos sobre o negro no sistema prisional Agora nós vamos tratar de forma geral, claro, negros e brancos Colocando os números Mas hoje, com base na obra O mito do encarceramento em março do promotor de justiça gaúcho Bruno Marques Nós vamos falar do regime Até 1984, qualquer punição, qualquer pena Implicava em cerceamento de liberdade Ok? A partir de 1984, a legislação foi alterando E hoje, o artigo 33 e 34 criou três tipos de regime para o cumprimento de pena Aberto, semiaberto e fechado O regime aberto, o regime aberto, não implica Está aí também no artigo 43 e 44 Implica em cerceamento de direitos O pessoal não fica preso A reincidência que pode implicar no cumprimento de pena Então o furto, fica mais fácil se eu der um exemplo, meu amigo, meu amigo O furto, sujeito que furta no centro da cidade de Petrópolis, de Rio, de Paraíba No centro do Rio de Janeiro, ele ficará em liberdade Mas, coronel, aí na semana seguinte ele pratica outro furto Continua sendo primário até que transite em julgado Está dando para entender a brincadeira de mal Há um convite para o furto no Brasil E para pequenos delitos O semiaberto, ele fica de noite no princípio Ele só fica efetivamente preso quando é condenado a mais de oito anos de reclusão E depois ainda nós temos a possibilidade de progressão do regime Ele pode sair do fechado para o semiaberto Que já só vai dormir em alguns locais Mas no outro, que não possuem condições, fica em regime domiciliar E nós temos os índices crescendo na medida do afrouxamento do delito Mas a progressão, como é? Bom, o artigo 112, não do Código Penal, e sim da Lei de Execução dos Penais Ele tem uma tabelinha aqui 16%, 20%, 25% Eu vou dar um exemplo de delitos Que, pelo somatório, pode exceder oito anos O furto Vários furtos Ou se for com o rompimento de obstáculo, por exemplo Aí, ele sendo primário Ele sendo primário 16% ele volta Ou seja, se ele for condenado a oito anos Em um ano e meio ele está liberado A corrupção A corrupção, Ney É de dois a doze anos Que não passou O meu amigo Ney tem alguma dúvida Que o parlamento brasileiro Não tornou a corrupção crime hediondo Olha o que mais choca o cidadão É a corrupção Mesmo assim, ela não é crime hediondo O criminoso primário Que for condenado a oito anos O que é difícil Que a pena fica na metade da primeira Em linhas gerais O que é que vai acontecer com ele Depois de um ano e alguma coisa Ele volta e já está no semi-aberto Por isso que o promotor chama de porta giratória Esse sistema brasileiro Tá certo? No próximo vídeo nós vamos fazer comparação De número de presos Entre países Mostrando a ineficácia do nosso sistema Um forte abraço, Ney Fiquem com Deus Valeu Coronel Um grande abraço aí Sexta-feira ele está de volta Trazendo mais informações aí Política e segurança pública Falando sempre com muita propriedade O Coronel Germano Semana passada Eu acho que foi na semana passada Nós mostramos aqui Algumas imagens Do nosso amigo Ramon O Ramonzinho Que ele faz um trabalho muito bacana Nas ruas de Petrópolis Ele corta o cabelo Faz a barba De pessoas em situação de rua Nós mostramos aí Essas imagens Que eu vou colocar de novo aí Para vocês Se for possível As imagens aparecerem Tá aí Esse aí é o Ramonzinho Ele faz um trabalho muito legal Totalmente voluntário Uma coisa que ele faz de coração As pessoas em situação de rua Ele vê o camarada Tá cabelo muito grande Barba muito grande Ele se oferece Para fazer isso aí Gente Um trabalho voluntário Não tem ajuda de ninguém Para isso Olha aí o antes e o depois Que legal Cuidando aí Dessas pessoas Então o Ramonzinho E essa foto aí Eu ia chamá-la depois Mas a produção não tem culpa Que eu esqueci de avisar E aqui é assim mesmo Esse aí é o avô do Ramonzinho Que também era Era barbeiro Ele era barbeiro E deixou esse DNA Esse 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 desejo aí Essa paixão pela profissão No coração do Ramonzinho E o Ramonzinho Até mesmo em homenagem ao avô Se puder já pode voltar Para cá por favor Em homenagem ao avô dele Ele usa isso aí Que ele gosta de fazer Que ele seguiu do avô E ajuda as pessoas nas ruas E eu fiz questão De trazer aqui Nos nossos estúdios O Ramonzinho Que a gente está sempre Se encontrando aí Pelas ruas da cidade E cara Te parabenizar Por esse trabalho Obrigado Como é que foi isso Isso aí surgiu Uma vontade Tu viu os caras na rua E aí no teu coração Tu falou Vou ajudar esses caras aí Não né O que é que acontece Eu fazia curso lá No projeto do Morro E a gente estava fazendo As aulas lá De barbeiro lá Com o professor Arcanjo Que tem uma barbearia Lá no bairro da Glória E assim Aí eu comecei A me identificar Me identificar Me identificar E beleza Teve uma ação social Lá do projeto do Morro Que era numa data Só que eu confundi com outra Aí fui até o Vicenço Rivete a pé E desci Toda a pé Porque não era o dia da Confundiu a data Mas aí tu foi assim mesmo Fui assim mesmo Aí eu fui ali Na praça do Rosário E olhei assim O céu O céu estava bonito Eu falei assim Jesus Coloca uma pessoa aí Para eu cortar o cabelo Aí chegou um cara Todo elegante Ele falou assim Tu é barbeiro? É É Sim E ele falou assim Tu corta o meu cabelo Aí eu corto Aí eu cortei Tirei o óculos dele Que ele não enxergava Sem óculos Cortei o cabelo dele Quando ele botou óculos Ele tomou um susto Eu falei Errei o cabelo do cara Ele falou assim Há 40 anos Que eu não corto o cabelo Por causa da depressão Eu ali Nasceu uma sementinha Aí eu cortei Do cabelo do Miro Aquele rapaz Que eu estou De máscara Assim Aí imediatamente Bombou Nas redes sociais Na época O Bruno Gonçalves Do Projeto no Morro Pegou a carro Gravou e mandou Para a televisão aqui Que até aparecia Aqui na TV 16 também Eu acho que foi Não Foi na Tribuna de Petrópolis também Aí eu comecei Comecei a desenvolver 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 E assim Eu falo que É uma coisa de Deus Que Que Deus me deu Sabe por quê? Se não fosse Esse desejo De ajudar as pessoas Eu não sei o que seria Com o que você sabe fazer É porque eu participo Da pastoral de rua Do falecido Padriquinha Deve ter conhecido ele Claro, claro Há muitos anos E eu comecei a fazer isso Nas ceias do Padriquinha Sabe Aí todo mundo Começou a ver Nossa O Ramonzinho Está conseguindo Está conseguindo Fiz o Terminei o curso De barbeiro Do Sebraque também Alô Tati Dona Rosana E assim Estou caminhando aí Para batalhar Que legal Meu irmão Eu fiquei muito feliz Com essa atitude sua Achei uma ação Muito bacana E o Ramonzinho Ele caiu o celular aqui E o Ramonzinho Ele Esse programa aqui Hoje está tudo dando errado Aqui É programa ao vivo É assim mesmo O Ramonzinho Ele está precisando De uma máquina Nós temos até Imagem da máquina aí Se for possível Por favor Colocar aí a imagem Está aí ó Eu quero pedir aqui Os nossos amigos Parceiros Patrocinadores Você que puder doar Se você puder doar Sua máquina Já está ótima Se você puder doar Um kit de barbeiro Entre em contato Com o nosso WhatsApp Para doar Para o Ramonzinho Porque é um cara Que faz essa ação social Totalmente voluntário Sem nenhum interesse Em troca Em ajudar as pessoas De rua E claro Ele está precisando Do equipamento também Para ele trabalhar também Ele ajuda as pessoas Mas ele precisa De trabalhar Ter o seu pão De cada dia Até para poder Estar mais tranquilo Para no seu tempo extra Continuar ajudando as pessoas Essa máquina aí Atende bem Atende bem Ela é boa Dá para fazer um trabalho De rua Dá para fazer Porque o que acontece As pessoas falam assim Ah Ramonzinho O corte está ruim O corte está ruim Mas os moradores de rua Eles não se preocupam Com beleza É higiene né Dá um trato Eles só querem Olha o tal sempre Mas ficou bonito Os caras que eu vi ali Ficaram bonito Ficou bonito É porque muita gente Critica Mas muita gente Não sabe Como que é Você viver na rua É verdade Você viver com depressão E é aquela coisa E a gente tem que ajudar Porque Deus está voltando Igual o Padre Quinha Sempre ajudou Os mandadores de rua Igual eu falo Isso ficou no teu coração Cara Nós vamos pedir aí Então está feito o pedido Atenção aí Os nossos amigos Patrocinadores Por favor Você que puder doar Essa máquina de cabelo Entre em contato Comigo aqui no programa Se você puder doar Um kit aí De barbeiro Para o Ramonzinho Fazer o trabalho E fazer Essa ação social Para as pessoas Parabéns Eu preciso Também trabalhar Para ajudar Minha família Atenção Barbearias de Petrópolis Se tiver uma vaga Para o Ramonzinho Vamos abrir as portas aí É pode ser barbearia Até pode ser mercado também O importante é Eu trabalhar É ajudar minha mãe E minha família E fazer esse trabalho social Com o pessoal aí É porque Show de bola Estou querendo montar Minha barbearia para eles Vai montar Vai montar Vamos fazer aqui Faz um print aí produção Vamos fazer uma foto aí Para o Ramonzinho Postar lá Olha para lá Bonitão Dá um sorriso aí Foi Foi Muito obrigado Já casou? Não Não? Está procurando ainda Não Estou procurando Atenção Solteiras de Petrópolis Ramonzinho ainda está com o coração Com o espaço aqui para você Que quer ser feliz E ajudá-lo nas obras sociais Ramonzinho é um cara nota 10 Obrigado Pode ser loura, morena, ruiva Pode ser morena ou preta Morena ou preta Mas obrigado gente Por vocês me receberem Fica com Deus Meu irmão Parabéns pelo teu trabalho Você é nota 10 Obrigado Você é gente boa demais Obrigado Vamos para o intervalo A gente volta já já Tem esportes Tem denúncia Tem muita coisa ainda no programa Chama o intervalo aí Chama o intervalo rapaz Pega a visão Vamos lá Alquimia da beleza Seus cabelos mais bonitos Com tudo o cuidado e carinho Que você merece Manicure e pedicure Extensão de cílios Designer de sobrancelhas Limpeza de pele Depilação Tudo com uma equipe especializada Para receber você Venha nos conhecer Rua Oreliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53 Loja 7 Bem no centro de Petrópolis Atendimento com hora marcada Agende agora o seu 988-37-5743 E 2242-2259 Salão Alquimia da Beleza Você do Bingen Venha se deliciar No Império Camilas Restaurante Self-service com balança Com tudo sempre fresquinho Fazemos entregas no Bingen Adjacências e centro histórico Com dois tamanhos de quentinhas De acordo com o seu apetite Venha almoçar conosco Império Camilas Restaurante No Alteia Shopping No Bingen Estacionamento Acesso para cadeirantes Conforto E um bom atendimento Império Camilas Restaurante Venha se deliciar com a gente Estamos de volta aí com a Voz da Cidade Agradecendo o carinho da grande audiência Obrigado você que nos acompanha pela TV E você internauta Ligado pelo Facebook e pelo site Agora é hora de nós falarmos de esportes Teve jogo do Fluminense ontem Hoje tem mais cariocas na rodada do Brasileirão No duelo de tricolores Não deu para o Fluminense Fascina pela sua disciplina O Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Bahia por 2 a 1 na noite de ontem Na Fonte Nova em Salvador O time carioca abriu o placar logo cedo Você vai ver os gols já já Daqui a pouco entra aí Aos 16 minutos O árbitro depois acabou paralisando a partida Porque choveu muito ontem na Bahia Olha esse gol do Cano Você vê o cara dentro da área Como que é o diferencial A qualidade de um artilheiro nato A bola passou um pouco Deu tempo dele ajeitar o corpo Dar um toquinho nela Entre 3 zagueiros e botar para o fundo da rede E depois veio o empate da Bahia Com um ex-botafoguense O Caio Alexandre Olha o golaço Esse garoto é cria do Botafogo Foi revelado pelo Botafogo E é um bom jogador E fez esse golaço Depois da cobrança de escanteio A zaga ressachou Ele deu o drible Colocou no ângulo Para fazer o gol de empate E o segundo gol também foi um golaço Olha o drible que deu ali na zaga E a pancada de perna esquerda aí do Cauli Aos 16 do segundo tempo Para virar o jogo para o Bahia O Bahia vencendo Fluminense agora está aí em 14º Você revê aí o gol do Cauli Um golaço, dois golaços do Bahia Virando para cima do Fluminense Conquistando aí a primeira vitória O Fluminense que estreou Empatando dentro de casa Vencendo agora Tem aí essa derrota para o Bahia Na segunda rodada Mas está tudo só começando Fluminense é o atual campeão da Libertadores Campeão da Recopa Tem um bom elenco Com certeza o torcedor tricolor Não precisa se preocupar ainda E hoje tem Vasco e Flamengo Também completando a rodada As informações do Vasco da Gama O Vasco vai a São Paulo Enfrentar o Red Bull Bragantino O jogo é às 7 da noite O horário de Brasília Será no estádio Nabi Abixedi Na ausência do Paie O Ramon Dias voltou ao esquema 4-1-4-1 E teve um meio campo competitivo Contra o Grêmio Com boas atuações de Esforza e Cocão O treinador argentino vai manter quase a mesma escalação Da primeira rodada Com uma mudança O Medel Que viajou ao Chile na segunda-feira Por problemas familiares Não viajou com o elenco E será desfalque Para a equipe do Vasco da Gama O Vascão deve ir a campo hoje Com o Léo Jardim no gol Paulo Henrique João Vitor Léo Lucas Piton Matheus Carvalho Esforza Galdames Rossi David E Veguete É a equipe do Vascão Que vai hoje a São Paulo Para esse dificílimo desafio Contra o Bragantino O Bragantino que Fez uma boa partida Contra o Fluminense Na estreia do Brasileirão Jogando no Maracanã Fez uma boa campanha no passado E é uma equipe forte Que vem recebendo investimentos E com certeza será um jogo Bem difícil para o Vasco da Gama E hoje no Maracanã Tem um grande clássico Do futebol brasileiro Flamengo e São Paulo O jogo é hoje no Maracanã Às nove e meia da noite Flamengo e São Paulo Se enfrentam pela segunda rodada Do Brasileirão Com a vitória como visitante Contra o Atlético Goianiense O rubro negro carioca Continua invicto na temporada Tite levará a campo A força máxima Para iniciar o Campeonato Brasileiro Em casa Varela retorna na lateral direita Após se recuperar de um quadro viral Que o tirou da estreia na competição Ayrton Lucas então volta para a esquerda A escalação do Tite deve ser Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira E Ayrton Lucas Eric Pulgar, De La Cruz E Arrascaeta Cebolinha, Luiz Araújo E Pedro É o time do Flamengo Para esse clássico de hoje à noite Contra o São Paulo O jogo às nove da noite No Maraca Com certeza o torcedor rubro negro Comparecerá em peso Para apoiar o Flamengo Em mais esse desafio aí Do Brasileirão E esse foi mais um A Voz da Cidade Esporte A gente vai para o intervalo rapidinho E eu volto aqui com a participação da população Tem problema aí na sua rua No seu bairro Na sua cidade Mande para cá O WhatsApp está aí na tela Você pode fazer vídeo Fotos Sempre com o celular deitado assim Tá gente? Mas aí você bota a giratória do celular Não adianta você botar o celular deitado E não encher a tela Que aí o pessoal Os carros vão ficar andando na parede Você deita o celular Se a tela encher a tela Tem que rodar também E aí você com a tela cheia Você faz aí seu vídeo Sua foto Mostra o problema Manda para cá Porque nós vamos soltar o verbo E é logo após o intervalo Já volto A Feirinha de Itaipava Tem o que você procura São mais de 300 estandes com variedades Produtos com qualidade Atendimento de primeira E estacionamento grátis Faça suas compras com facilidade e comodidade Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria Feirinha de Itaipava Aberta sexta-feira das 10 às 18 horas Sábado, domingo e feriados Das 10 às 19 horas Esperamos por você Rodovia BR 040, quilômetro 63 Itaipava Restaurante Barão Gourmet Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço Diversos tipos de saladas Variedades de carnes Tudo sempre fresquinho pra você Uma deliciosa feijoada E o harumaki mais famoso e saboroso da cidade Aquele churrasco sempre macio Sobremesas de dar água na boca Restaurante Barão Gourmet Shopping Pedro II sobre Loja 1 O Comida Aquilo Mais Gourmet de Petrópolis A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique Boutique do Pão A sua padaria na rua 16 de março Uma variedade de doces e salgados Tudo saboroso Feitos com muito carinho pra você Pães fresquinhos a toda hora Com aquele cafezinho expresso Que só a boutique do Pão tem Pro seu café da manhã Ou pro lanche da tarde Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão? Vamos juntos aí Agradecer o carinho Pessoal que tá aqui pelo Facebook Acompanhando a gente Obrigado aí a todos Que estão conectados na página Da TV Correio da Manhã Você pode deixar aqui seu comentário Curtir, marcar seus amigos Bastante gente por aqui Nos acompanhando Agradecer o carinho de todos Bom, e agora é hora de soltarmos o verbo Tem denúncia, tem reclamação Nós vamos cobrar ao vivo Das autoridades Vamos juntos Muitas reclamações chegando Em relação ao atendimento Da UPA de Itaipava Unidade de pronto atendimento Ali em Itaipava Com superlotações Você vê aí as imagens As pessoas reclamando De que tinha muita gente aí Na emergência Crianças, idosos Até sentados no chão E alguns médicos Ou um médico A pessoa vai confirmar aqui pra mim Foi flagrado lá no celular Mexendo no WhatsApp Com a sala vazia E o atendimento aí Bombando o pessoal Querendo ser atendido Você vê, olha, gente Nas escadas Olha aí o estado da UPA de Itaipava A população reclamando aí Do atendimento Nós vamos encaminhar Essas imagens E essa informação aqui Pra Secretaria de Saúde Do município Pro secretário Marcos Corvelo Vamos encaminhar isso aí Pra coordenadoria da UPA Pra saber o que que tá acontecendo Agora Quando calhar de alguém Pegar um médico assim Flagrado assim Com a sala vazia Um monte de gente aguardando E o camarada no celular Tenta registrar isso aí E me manda Porque eu vou botar A cara do cidadão aqui na tela Vou botar Porque é muita falta De responsabilidade Um monte de criança Em casos de emergência ali Idosos sentados na escada No degrau No chão Poxa, é brincadeira isso Não É brincadeira A gente sabe que a saúde Tá na UTI Tem o prefeito que é médico aí Mas tá tudo largado Agora Cabe aí as pessoas Que estão aí atendendo Tentar, claro Dentro da medida do possível Agilizar o máximo possível A saúde das pessoas Ninguém tá aí brincando Só fazendo turismo pela UPA Ou visitando aí Só pra ver se tá bonito Ninguém quer tá nesse lugar Quem tá aí é porque precisa E infelizmente Ainda tendo Alguns descasos Por parte de alguns servidores Aí em algumas unidades de saúde Lamentavelmente Sobre essa gestão Que está aí à frente de Petrópolis É triste demais Cara, espectador Soltando verba aí Sobre um problema aí Com a Águas do Imperador É aquela questão Daquele biodigestor Confira aí Ô Ney Carvalho Aqui é o Celso Da Catópolis Você pode botar meu nome aí Tá vendo isso aqui ó É um biodigestor Tá Faz coleta de esgoto Das ruas Algumas casas Tá vendo Aqui vai São as tampas abertas Parafuso abertas Aqui ó Tudo aberto Parafuso Tá vendo Um cheiro insuportável De esgoto Tá Um gás saindo fora de sério Olha aqui ó Olha só Aqui é melhor ainda Tá vendo aqui como ele está aberto Tem que ir parafuso Ó Tem que ir parafuso Aqui ó A outra aqui ó Ó Tem que ir parafuso Ó Olha Olha aqui ó Os casos da Água do Imperador Tá vendo aqui Olha aqui ó Os casos da Água do Imperador Um cheiro insuportável de merda Tá De esgoto Na casa dos outros Que quer coleta Casas aqui perto Tá vendo aqui ó Tem casas aqui perto Pessoas reclamando de esgoto Tá Eu estou pedindo para a Água do Imperador Vim resolver isso Eles falam que vai vindo Mandar uma equipe Não vem nada Tá Tem uma quadra aqui Tá vendo aqui ó Foda esportiva Do lado do bijestor Tá vendo aqui ó O bijestor está aqui Do lado do bijestor Criança jogando bola aqui Com o cheiro de esgoto no nariz Tá Mosquito Tá Mosquito Pode entrar ali dentro Entrar nessa fese ali Morder uma criança aqui Cozou uma doença brava Tá Eu peço a você Botar na televisão aí Se você bota na televisão E tem uma chamada aí na Água do Imperador Vai ter mais responsabilidade Para as coisas que eles montam É um relaxamento danado Me cavale Tá difícil lidar com a cidade de Petrópolis Petrópolis tá abandonado Tá aí Essa questão aí complicada Nós já mostramos isso aqui Já falamos E vamos encaminhar novamente aí Para Águas do Imperador Para tentar resolver esse problema aí A coisa tá complicada Um mau cheiro Nós já encaminhamos aí Vamos cobrar aí as providências Mais gente aí soltando verbo Sobre ônibus da Petroíta Em várias linhas aí Solta aí pra gente Boa tarde Boa tarde Ney Oi Ney eu tô mandando aqui esse áudio pra você Sim Pra você ver se você pode ajudar a gente aqui Ney Eu moro aqui na Getúlio Vargas Mas eu pego ônibus no Valparaíso Certo Aqui no Chapacuato Certo Essa semana Quase toda semana inteira Não teve ônibus Ney Não teve ônibus Que é o 209 Sim O 211 E o Torzete Doutor Torzete Que faz Que vai pelo Alto da Serra O 439 Esses três ônibus Ele vem aqui no Chapacuato Não teve Não teve O pessoal tiveram que sair Pagar Uber Todo mundo pagando Uber Pra ir trabalhar Porque não teve ônibus Aí o fiscal colocou as pessoas No 406 Torzete 406 Certo Tá Que só tinha esse E pediu que ele viesse trazer o pessoal aqui atrás Mas só esse ônibus que tinha O 406 Certo Tá bom Dá uma forcinha pra nós aí Ney Obrigada Um abraço minha amiga Já recebi Esses três ônibus Ney Esses três ônibus Eita que fazem ali as linhas Foi quebrando Foi recolhendo Quebrou Recolhe Quebrou Recolhe E ficaram sem ônibus É brincadeira Aí pega um ônibus de outra linha Aí sobrecarrega Fica lotado Atrasa mais a viagem Porque aí um ônibus de outra linha Tem que passar por ali É isso aí É isso aí a rotina Isso é rotina Se isso acontecesse uma vez ou outra A gente não estaria nem brigando aqui Porque a população não estaria nem reclamando Não, aconteceu, beleza, né? Mas não é normal Só que isso é todo dia, gente Isso é rotina na vida do cidadão petropolitano Isso é rotina na vida do trabalhador É todo dia, pô Uma vez ou outra ainda vai Como eu já disse aqui A população não ia, né? Ia entender, pô Quebrou hoje, né? Mas já tem tempo que não quebra Isso acontece Mas, pô, todo dia, pô Três carros Três carros Tudo Valparaíso ali Quebrou tudo Recolheu pra garagem Deixou o povo sem ônibus Não dá uma satisfação Não fala nada Bota um carro de outra linha Passa o carro lotado É isso aí Os caras não estão nem aí, pô E cadê as pessoas que têm que defender o povo? Tem que exigir que essas coisas não aconteçam Não tem ninguém Tem ninguém Galera que tem que fiscalizar Que tem que punir Que tem que multar Não toma nenhuma atitude E a população segue sofrendo Essa cascatinha, essa petroita É brincadeira Já passou do limite Já passou do limite dos limites Os erros Os problemas Os riscos Tudo Que essas empresas têm causado aí A população Ao usuário É brincadeira E é por isso que nós estamos cobrando todos os dias É por isso que nós estamos encaminhando para as autoridades As denúncias chegam A gente joga aqui Mostra Mostra para as autoridades Porque a gente não aguenta E nós não vamos parar de mostrar Não interessa se justiça mandou ficar Mandou tirar Nós vamos continuar mostrando Denunciando Cobrando Quebrando o pau Soltando o verbo Fazendo o que tiver que fazer Mas nós não vamos parar nunca Porque é muito sofrimento Para cada um que necessita Dessas empresas Dessas linhas E a todo momento Transtornos Prejuízos Problemas Causados aí Para a população Para o usuário Que utiliza a Petroita E a Cascati Em várias linhas aí Nos bairros de Petrópolis É infelizmente É isso aí É uma rotina diária Ney Carvalho Gostaria de informar Que há um bueiro Quebrado na minha casa Nós temos imagem Ali no Itamaraty Olha aí como é que está isso aí O bueiro quebrou E caiu um monte de coisa Lá para dentro Isso aí já está mais do que entupido Olha ali Tem papel Caixa A própria pedra do bueiro Que quebrou Caiu ali Eu não sei como é que os caras Botam um bueiro de concreto Carro pesado Passando em cima Eu tenho dificuldade Para entender isso Mas tudo bem Aí quebrou É ali no Itamaraty Na Vila Nossa Senhora do Rosário 125 E ela está dizendo aqui Que quando chove aí Entra água na cozinha dela Porque o bueiro está entupido Já reclamou E até agora nada Nada aconteceu Olha aí o estado Atenção aí Prefeitura Águas do Imperador Seja quem for São muitos bueiros quebrados Entupidos pela cidade Nós temos mostrado Cobrado aqui E infelizmente Essa situação aí se repetindo Essa cena aí Se repetindo em vários pontos da cidade E eu Mais uma vez Eu vou falar aqui Eu não sei como é que os caras Botam aquela tampa de concreto Ali num bueiro Porque passa um carro pesado ali É claro que vai quebrar Claro que vai quebrar Então Está aí o bueiro Está todo entupido ali Já está entrando água de esgoto Voltando para dentro da casa Da nossa amiga aí Que mora em frente ali E fica aí O nosso pedido Olha Ali no Itamaraty Vila Nossa Senhora do Rosário Número 125 Atenção águas do Imperador Itamaraty Itamaraty É Mas nós já ouvimos aqui Até porque não dá nem para botar o áudio lá Né Nós vamos preparar esse áudio para botar amanhã Porque Tem que botar os pis Porque senão A população está revoltada A verdade é essa A população está revoltada Os camaradas O povo está indignado Com essa gestão do prefeito Rubens Bom Tempo No quarto mandato A população acreditou Deu um voto aí de confiança Mais uma vez A justiça facilitou as coisas Porque o prefeito ficou impedido de assumir Por causa de processos E tem muitos outros aí Mas a justiça brasileira Deu um jeitinho E o prefeito está aí Está aí Né E A população indignada A frustração do petropolitano Em ter esse governo pela quarta vez E ver a gestão que está acontecendo É muito grande a decepção de todos É muito grande Principalmente de quem votou Pô, eu acreditei Quem não acreditou Já não levava fé Né Agora o pior é quem votou Porque a não ser aqueles votos Que dá É O cara não está nem aí para a cidade Vota porque É amigo Aqui ó É amigo Esse daí não Mas o cidadão de bem Que foi lá Pô, vou dar mais uma chance Pô, vai ser a quarta vez Os caras devem ter aprendido Tem experiência Olha Um dos piores governos que essa cidade já teve Aliás Nos últimos 25 anos Petrópolis vem sendo administrada De uma maneira horrível Horrível Desemprego Falência de empresas Lojas fechadas Rua Tereza falida Várias empresas que foram embora da cidade E muitos outros problemas Que você acompanha aqui diariamente Nos últimos 20 anos Petrópolis regredindo E piorando a cada dia mais E está aí essa mesma turma Governando durante todo esse tempo Eu espero que a população Bote a mão na consciência Ao invés de botar a mão no bolso E possamos mudar e melhorar a nossa cidade Obrigado aí a todos pelo carinho da grande audiência Obrigado você que ficou com a gente pela TV Pela internet O programa fica aí no Facebook da TV E também no Youtube Para você rever a hora que você quiser Um abraço a todos O WhatsApp fica aí liberado 24 horas Para você participar comigo E se Deus permitir Amanhã a gente retorna com mais um programa Voz da Cidade aqui na TV Correio da Manhã Obrigado a toda a nossa equipe E até lá E até lá TVC, a TV do Correio da Manhã.